O programa Jovem Empreendedores Primeiros Passos, desenvolvido pelo SEBRAE, tem como objetivo despertar a cultura empreendedora em crianças e adolescentes do ensino fundamental. Através de uma metodologia aplicada durante os nove primeiros anos de ensino, o programa busca desenvolver habilidades empreendedoras, abrindo link de oportunidade aos jovens e tornando-os protagonistas de suas próprias histórias. O JEP, o Jovem Empreendedores Primeiros Passos, é um programa que é fornecido pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura Municipal, onde o SEBRAE tem essa metodologia e ele capacita os professores da rede municipal de balsas a estarem aplicando dentro das salas de aulas conhecimento sobre empreendedorismo, como estar criando ideias de negócio. Então os alunos estão sendo capacitados desde o primeiro aninho até o nono ano em noções de empreendedorismo, gestão financeira, para que eles possam no futuro próximo se tornar empreendedores e estarem mudando a realidade de balsas. O programa tem como proposta a mudança de paradigma em relação às perspectivas profissionais dos alunos. Ao invés de serem incentivados apenas a estudar para conseguir um bom emprego, agora eles também são encorajados a considerar a possibilidade de abrir o próprio negócio e empreender. Esse é o primeiro ano do programa Jovem Empreendedores Primeiros Passos na rede municipal em balsas e contou com a participação de nove escolas e cerca de 3 mil alunos atendidos. O objetivo foi alcançado e muito bem alcançado e isso é o principal, né? Você transforma o empreendedorismo com a matemática, faz com que eles demonstrem a iniciativa e treinem a matemática. Então é muito importante, gostei muito do que vi, estou aqui visitando todos eles, que mais feiras dessas aconteçam, que a gente consiga cada vez mais fazer com que os nossos alunos, eles têm esse espírito empreendedor, mas também aprendem matemática, português, todas as disciplinas que são do currículo. A Secretaria Municipal de Educação hoje se sente muito orgulhosa, né? De estarmos firmando e concretizando cada vez mais essa parceria que foi desenvolvida com o SEBRAE. O SEBRAE veio instituir ao que se tange ao empreendedorismo e nós, como Secretaria de Educação, incluímos na grade curricular a educação financeira. Então isso vem complementar uma verdadeira formação dos nossos alunos no quesito empreender. Então hoje nós estamos fazendo na prática aquilo que foi se desenvolvido dentro da sala de aula. Houve todo um ensino, houve todo um material pedagógico que foi desenvolvido. O nosso prefeito, doutor Eric, Celso Henrique, fizeram a liberação da compra dos materiais, aonde nós instituímos algumas escolas, foi a parceria de 3 mil alunos, junto com o SEBRAE, na questão do empreendedorismo, e a Prefeitura Municipal de Balsas, pode-se dizer, doou realmente todos os livros no que se tange à educação financeira. O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos é destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora. A ideia é que a educação deva atuar como agente transformadora desse sujeito e incentivá-lo a quebrar paradigmas e ao desenvolvimento de habilidades e dos comportamentos empreendedores. A ideia principal, como o nosso tema é sustentabilidade, a gente envolver o empreendedorismo com a sustentabilidade, a princípio a gente trouxe um desafio para os alunos, para que eles pudessem juntar latinhas em casa mesmo, após algum evento e tudo mais. Eles venderam essas latinhas, eles fizeram esse dinheiro ser o capital para que a gente pudesse dar início ao projeto do empreendedorismo. Usamos esse dinheiro que eles venderam das latinhas como capital inicial, compramos picolé e alguns outros produtos para comercializar na escola mesmo, no horário do intervalo, com o dinheiro das vendas e afins, nós conseguimos levar eles ao cinema, às turmas envolvidas, e com o picolé, o palito utilizado, eles fizeram alguns produtinhos de reciclagem, como esse jarrinho aqui, que tem nas suas laterais palitos de picolé. Então, a gente conseguiu fazer com que juntasse essa questão da sustentabilidade com o empreendedorismo. E aí nós fomos trabalhando, eu fui colocando na cabeça deles, que a gente tem que ter, nós temos que estar trabalhando sempre da melhor forma, colocando ali o nosso melhor, pensando no público que nós vamos atender. Aí durante o intervalo, desde maio, a gente trabalhou vendendo lanche lá na escola, para eles terem essa oportunidade de juntar o dinheirinho deles e aí fazer alguma coisa no final de ano. Conciliando a matemática e empreendedorismo, os alunos deixaram aflorar a criatividade e cada turma com suas peculiaridades abriu seu próprio pequeno negócio e expôs na feira. Essa turma da Escola Municipal Moisés Coelho Silva, produziu produtos de limpeza, utensílios, joias e enfeites, reaproveitando descartáveis. E até o caixa da pequena empresa é feito de material reciclado. Durante o projeto a gente teve como maior desafio escolher o que a gente ia trabalhar. A gente pesquisou, pesquisou e a gente conseguiu fazer essas liçangas aqui, mas com muito esforço, né? Depois de pensar muito, depois de trabalhar, buscar.